Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso estudo do Guia Prático da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. E hoje o nosso estudo é da quarta-feira, uma grande e poderosa nação. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, e acompanhar com a gente a leitura, apenas a primeira parte do verso que diz o seguinte, Eu te farei uma grande nação e te abençoarei. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Para Deus cumprir essa promessa na vida de Abraão, ele tinha que realizar pelo menos dois milagres. O primeiro, dar a ele um filho, já que ele já estava idoso e não via qualquer possibilidade de ter um filho. A segunda promessa, multiplicar esses filhos de maneira a se tornar uma nação. Imagine como Deus ia realizar esse milagre, o que havia se passado na cabeça de Abraão ao pensar, Como assim, Senhor? Eu nem tenho filho e Tu ainda está dizendo que vai me abençoar para eu ter um filho e ser uma grande nação? É interessante que nem mesmo Isaac e nem Jacó viram o cumprimento de Israel se tornar uma grande nação. Ele viu o cumprimento de ter um filho, Deus deu um filho para ele, Isaac. Depois de Isaac, veio Jacó, mas eles não viram o cumprimento de uma grande nação. Essa promessa de Deus só foi se cumprir de maneira plena no Egito, lá em Gênesis 46, versículo 3, apontado aqui na lição. Só no Egito que nós vimos, então, aqui, por fim, essa promessa ser cumprida. Sabe o que isso nos fala sobre Deus? É que muitas vezes nós ficamos meio que ansiosos para que as coisas aconteçam da maneira como nós queremos, mas os planos de Deus são sempre maiores. Sabe, Deus, às vezes, está planejando algo muito maior. Quando Deus olhou para Abraão e falou assim, olha, você vai ser uma grande nação, eu vou te abençoar. Ele estava olhando para frente, sabe, para coisas grandiosas que ele ia fazer por meio do povo dele. Mas a lição também faz uma pergunta que nós precisamos considerar. Por que o Senhor quis fazer uma nação especial da descendência de Abraão? Será que ele desejava apenas ter uma etnia diferente, um povo diferente? Será que ele desejava apenas ter uma nova nação surgindo aí no meio da terra? Não. Na verdade, Deus tinha um propósito grandioso para a nação de Israel. O que Deus queria? Ora, é evidente que ele pretendia, a partir da nação de Israel, atrair as pessoas para ele. Ou seja, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Israel seria o imã de Deus. Deus iria abençoar a grande nação de Israel. E as grandes bênçãos de Deus sobre a nação de Israel iriam atrair as pessoas para ele. Nunca foi o desejo de Deus criar uma nação exclusiva. Nunca foi o desejo de Deus pensar assim, Ah, eu vou chamar Abraão, depois de Abraão vai nascer Isaac, depois de Isaac vai ter Jacó e nós vamos ter uma grande nação. E depois dessa grande nação eu vou ter um povo exclusivo para eu cuidar, para eu abençoar e esse povo eu vou preparar para morar na Jerusalém Celestial. Não. Esse nunca foi o desejo de Deus. O plano de Deus sempre foi usar um povo para proclamar uma mensagem. E agora esse é o plano de Deus para mim e para você. Deus quer usar um povo para proclamar uma mensagem. Pode ser que você esteja pensando ou lutando para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida hoje, agora, sabe? Algumas das promessas de Deus vão se cumprir assim como for no Abraão. Depois, às vezes até da nossa existência. Mas elas vão se cumprir. Mas o que é mais importante, Deus quer usar você para atrair as pessoas para Ele. Deus quer usar a tua vida, abençoar você, para que você seja uma bênção para outras pessoas. Deus não está preocupado com uma grandiosa nação. Ele está preocupado com um grandioso povo para proclamar as suas grandiosas verdades. Que Deus possa abençoar você de maneira muito especial nesse dia. E pensa uma coisa, Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer de você grande, mas para abençoar outros. Fecha teus olhos que nós vamos falar com Deus. Paizinho querido Deus de amor, que promessa, que promessa maravilhosa. Uma grande nação, um povo? Sim. Mas para ser o teu imã de atração, atrair pessoas para o teu amor, para a tua glória, para a tua salvação. Venha abençoar de maneira muito especial cada um de nós neste dia. E que possamos ser o teu povo exclusivo para atrair pessoas a ti. Nós te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que neste dia você possa pensar como atrair pessoas para Deus e não para você. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo estudo. E até o nosso próximo estudo.